Hoje para conversar com vocês, em relação à estomatologia. Você sabe o que é e o que faz a estomatologia? A estomatologia é uma ciência, é uma especialidade da odontologia que diagnostica e trata as doenças bucais. Portanto, o especialista em estomatologia recebe o nome de estomatologista. Este nome vem do grego e diz respeito a estomatos, que é uma palavra grega que tem origem bucal. Então, estomatologista é aquele especialista que estuda as doenças bucais. Se você tem uma afta, se você tem herpes, se você tem alguma coisa branca, enegrecida, alguma elevação em qualquer região da sua boca, o estomatologista é o profissional mais indicado para diagnosticar e tratar o seu problema. Eu estou explicando este vídeo porque há muitas dificuldades, ou tem muitas pessoas que não entendem o que faz o estomatologista e o diferencial que esse estomatologista tem em relação ao tratamento odontológico. Quando a gente fala em estomatologista, que é um dentista que trata das doenças bucais, ele relaciona qualquer doença, seja essa doença relacionada aos dentes, a gengiva, a língua, ao sualho bucal, aos lábios, ao céu da boca. Então, a consulta estomatológica é um diferencial dentro da área da odontologia, porque ela é uma consulta que abrange todas as regiões bucais. Se você tiver algum problema na boca, que não mostre sinais de cicatrização, que você tem dúvida ou alguma região que dói, que arde, queima, que está crescida, esbranquiçada, enegrecida, é o estomatologista profissional indicado para diagnosticar e tratar o seu problema. Em caso de dúvidas ou algum questionamento, eu peço que entrem em contato por este link que está aqui embaixo, que eu respondo para vocês assim que tiver, que for possível. Muito obrigada, um grande abraço.